e aí e fala galera ligada não tô na nerd deve falando estamos aqui para dar continuidade na campanha de tunic e vambora que o joguinho tá bonitinho e gostosinho e tá sendo bem desafiante tô gostando bastante do level design cara tá maneiro demais tá maneiro demais tô curtindo tô curtindo aí o que é isso mano que medo brother a dinamite pô só grinha achei que o bicho ia me matar tá me olhando bolado eu vou equipar esse aqui no y é isso rb são as poções cara será que se eu bater nele não dá dá bem pô vou te falar que eu fiquei com medo mano ainda bem que eu assisti ali cara esse jogo dá muita recompensa para exploração brother vamos usar uma a dinamite dessa para ver como é que é a maneira a espada melhorou bastante braga a gente para matar Antes pra matar esse bichinho que atira Porra, com galho Era mó merda Precisamos de outra chave Não sei o que é aquilo ali em cima Mais um poço aqui Cara, tu tem que apertar exatamente quantas vezes tu quer bater Senão tu não consegue cancelar Se tu apertar, por exemplo, o ataque duas vezes E tentar cancelar a esquiva Tu não consegue Não consegue Eu não sei o que é essa parada aqui Mas é tipo um colecionável Aparece ali, ó Tá vendo? Dois de três Eu não sei o que vai acontecer quando eu achar o terceiro Não sei o que isso faz Não dá pra descer aqui Aqui é o início, né? Tem um baú ali, ó Como é que eu chego ali? Cara, esse joguinho tá muito da hora Muito da hora, brother Tem uma plaquinha Deixa eu curar aqui e salvar Mas tá muito massa, velho Muito massa Trancado pra sempre Trancado pra sempre Tem caminho pra cá, não É, eu quero entender como é que eu chego ali na direita Acho que por hora não dá não Porque o único lugar que em teoria me daria acesso ali Que eu acho que é ali por baixo Eu acho que ainda não consigo entrar Ah não, tem uma escada ali, ó Eu não consigo entrar aqui, mas Mas foi daqui que eu vim, não foi? Eu vim daqui de dentro Não lembro Deixa eu continuar aqui por fora É, pra cá não dá pra ir Vamos tentar subir ali É, eu vim daqui Eu lembro que eu vim daqui Acho que aqui não tem pra onde ir Consigo subir aqui Aqui eu já vim Ah, é pra cá, ó Chopper down Sem blades of grammar Eu achei que eu ia tomar agora É maneiro a tela da zoom Não sei o que é, mas ok Tocar o sino do oeste Jardim oeste Cripta sombria Tá, momento seguro Esse aqui tá tipo completando meu livrinho, né? Para o portão da montanha Superfície Para o jardim do oeste Então tem que ir pra oeste Pra tocar o sino do oeste Cripta sombria Jardim do oeste Se a cripta tem alguma coisa a ver com cemitério Acho que não, né? Debaixo do poço Geleisma Uma geleca que só deseja ficar perto de você Bloqueie para tordoá-la Sentinela Quer proteger alguma coisa Mas o que? Desvi dele e use o escudo Mas eu não tenho escudo Eu não tenho escudo ainda, pô Para cá Não consigo ir Vamos seguir para cá Porque ali eu sei que pelo menos tem uma recompensa Tem um baúzinho Deve liberar uma escadinha ali na esquerda Boa Tem uma Tem um checkpoint aqui Impressão minha Eu voltei para o início Cara, o balco que eu quero está ali, ó Como é que eu chego naquele lugar ali? Ah, eu voltei para o início Então o negócio é ir para o oeste mesmo Então beleza, galera Estamos finalizando aqui mais um capítulo de Tunic O jogo está cada vez me prendendo mais Está cada vez mais divertido Mais desafiante E eu estou curtindo E já recomendo, cara Já recomendo o Tunic Dois jogos que eu joguei recentemente Vocês precisam jogar Tunic e Hollow Knight Os dois estão no Xbox E no PC Game Pass Beleza? Então é isso aí Beijo no coração de vocês E até o próximo vídeo Valeu!